Estou de volta pro meu aconchê Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar o meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de noite Roçando seu corpo, beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascinam a paz que eu gosto de ter É demoro ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim É demoro ficar sem você Estou de volta pro meu aconchê Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar o meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando seu corpo, beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem Seus olhos me prendem E a estrela mais linda É demoro ficar sem você Ficando seu corpo, beijando você Paré-s-te que eu me cuelhá, na felicidade sem fim. Paré-s-te que eu me cuelhá, que bom.